Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um vídeo, mano, nossa senhora, eu tô nervoso, velho, tô nervoso, tô nervoso, minha molecada Porque eu estou com 3.982, vocês lembram que um tempo atrás eu trouxe aqui, a gente chegando no meu recorde de troféu Eu estou com 3.982, vocês podem ver que é o meu recorde atualmente, ou seja, uma vitória, deixa eu ver, 20, 18, 18 troféus pra chegar nos 4K, mano Eu nunca cheguei nos 4.000, vamos abrir aqui um bagulho enquanto eu falo Eu nunca cheguei nos 4.000, então eu tô um pouco nervoso de gravar isso, então vai ser a primeira tentativa Não sei se a gente vai chegar, pode ser que a gente perca, não sei Então enfim, é um noob rumo aos 4K, velho, meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu tô nervoso, galera Ai caralho, nem sei se eu puxei o deck certo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, bicho Ai bicho, eu vou ter um piripaque, ai ó, ai pra completar a alegria da criança me vem um desgraçado de um BR, mano Ai mano, eu odeio BR Ai eu odeio jogar contra BR, mano Tá, vamos começar no agressivos aqui com o mineirinho E Tá, beleza Ó, pelo que eu tô vendo aqui, as minhas tropas são mais fortes que a tropa dele Vamos ver o que ele vai vir aqui agora Acabei com o gigante Eu vou segurar ali Tá, vou segurar aqui, ó Vou jogar uma princesinha aqui Ah, fudeu Fudeu, perdemos a primeira torre Tá, não priemos pânico Ainda dá pra ganhar, mano, de boa Já sei que ele tem flecha Então tranquilo Isso, manda joinha que eu gosto assim, velho Na viradinha, quando eu virar o jogo também Enfim, não, segura o joinha do pai aqui que ele vai dar uma fudida Tá, enquanto isso a gente joga do outro lado aqui também Vamos lá, molecada Vamos lá, molecada Não, 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 não Não, não, não Destrói não, destrói não Destrói não Vai, vai Tá, beleza Não sobrou muitas coisas Mas ainda sobrou alguma coisinha boa Vamos segurar aqui, ó Os bárbaros Beleza Nosso bárbaro vai dar conta ali sem problema nenhum Beleza Tá, vamos segurar um pouquinho aqui, ó A alta torre dele tá com 800 de dano De vida, quer dizer Vamos lá Será que ele vai deixar chegar, mano? Tá, deixou chegar A gente vai dar um... Ah, maldito Tá, beleza Ele pensou bem, falou Não, não vou deixar chegar não Mas não, fudeu Tá, beleza A minha horda de servos Que vai ser... Puta, que merda Balão Beleza, balão I hate balão Deita balão, deita balão Boa, mano Deitou o balão GG, velho Deitou o balão GG Mas vambora, vambora Vambora pro contra-ataque Bora pro contra-ataque O show não pode parar, moleque Bora que o show não pode parar, moleque Tá, beleza Sem problema, galera Sem problema de boa Jogar aqui uma... Beleza Só que a gente tem que derrubar uma torre dele, mano Então, vamos jogar aqui, ó Uma princesinha aqui Puta que aparelho Três mosqueteiras Três mosqueteiras, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu, BR Meu Deus do céu, BR Tá, joga aqui Joga aqui De boa Ah, não, mano Tá, beleza Tá, uns bárbaros ali Joga meus bárbaros aqui E eu acho que a gente não... Tá, a gente vai ter que jogar flecha aqui Então, tem que jogar aqui os negócios Já tô desesperado, mano Tô desesperador Tô desesperador Tá, vou jogar aqui o mineiro Vou jogar aqui a princesa Filha da mãe Tá, galera Acho que essa aqui a gente não vai conseguir ganhar, mano 50 de vida Não Vai, mineiro Só um tapadão Mano Tava com 50 de vida, cara Era só o tapa, velho Era só dar o tapa Era só dar o tapa, mano Era só dar o tapa Eu devia ter trocado o lado do mineiro, mano Eu sempre joguei o mineiro daquele lado O cara pegou Ai, puta que pariu Tá, o problema já foi resolvido Já não estou mais tão nervoso assim Tá, agora estamos mais de boa Vai, vambora Eu odeio quando minha mão vem assim, velho Minha mão tá muito zoada Eu vou gastar os goblins aqui Porque eu preciso gastar Aproveitar pra jogar o gigante aqui Vamos ver do que ele vai vir, mano Bárbaro de elite Tá, beleza Vamos jogar aqui Beleza Beleza, beleza Show de bola Tranquilo Defendemos o bárbaro de elite Que era o problema Agora vamos jogar aqui, ó Ah, princesinha maldita Mas mesmo assim a gente vai dar um dano bom lá, hein Derrubamos Show de bola Derrubamos, mano Show, show Show linda Maravilhosa Maravilhosa Adoro quando eu estou ganhando, velho Beleza Agora a gente vai ter que administrar a vantagem desse bagulho Mano, eu estou nervoso aí, galera Meu Deus do céu A gente vai ganhar pra recuperar o que a gente perdeu E depois a gente vai ter que ganhar mais uma Pra gente conseguir chegar na onde a gente queria Ai, meu Deus do céu Vamos jogar o gigantinhozinho aqui Ele vai vir do mesmo jeito Tá, corredor Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar a princesa aqui Beleza Tá, bom que ele gastou o choque dele Show de bola Só que ele tem a princesa, né Tá Vamos jogar aqui os bárbaros, então, ó Beleza Cadê sua princesa, amor? Joga a princesinha pra nós Cadê a princesinha, mano? Joga a princesinha pra nós Isso Isso Mata a princesa Mata, 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 mata Beleza Vamos jogar aqui, ó Show de bola Vamos ver o que ele tem pra defender Nada Show de bola Achei que ele vai derrubar até a torre dele Ah, não derrubamos, não Tá, não derrubamos, mas Show de bola Tamo muito na vantagem Mentira Não tamo muito na vantagem, não, galera Só enganação mesmo Só enganei vocês Vou jogar aqui, ó Ele vai derrubar aquela nossa torre Não tem muito que eu faça Agora a gente vai ter que dar o suporte aqui, ó Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar flecha aqui Porque eu não quero Eu quero Eu quero chegar lá Beleza Aí a gente vem aqui, ó Hum, tá Era bem isso que eu queria fazer Mas mesmo assim Deu, deu, deu Deu mais ou menos bom Olha os nossos bárbaros ali, galera Olha os nossos bárbaros ali Do outro lado, ó Se ligou no dano que ele deu Se ligou no dano, né Demos um dano absurdamente bom ali Show de bola Segura aqui agora Vambora Já vai com o mineirinho ali na frente Já vai aqui também Mais graça, mais graça Segura, 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 segura Ô, bendita seja Tá, beleza A gente tá bem na Tá bem tranquilo na vantagem Vamos tentar derrubar a torre dele É óbvio, né, Vindo? Tem que derrubar a torre dele, mano Pô, quer ganhar, quer fazer o quê? Nossa, cara Beleza Só dá uns pipoca ali Dá uns pipoquinhos pra nós Dá uns pipoquinhos Boa Vai dar uns pipoquinhos Beleza Tá bom, tá bom, galera Tamo dando o pipoco de pouquinho em pouquinho O importante é isso É ser feliz A vida é pra ser feliz Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vem aqui Chega aqui Ele não vai chegar lá Mas mesmo assim Meu mineiro chegou Ah, não, mano Ô desgraça, velho Qual foi, mano? Ah, mini peca dele Tá, beleza Ah, maldito Empatou, velho Que merda, mano Meu Deus do céu Cara, meu Ai, Jesus Agora eu tô com Ah, essa aqui a gente jogou bem, mano Essa aqui deu bom Infelizmente Por um azar ali O cara Mano, o cara começou a defender Mano, eu odeio quando o Nene começa a perder Eu começo a defender Eu fico bizarramente puto Tá, vambora Mais uma aqui Ai, papito Tá, vamos começar naquele Ah, não Mano Ô Ai, meu Deus do céu Tá, jogou a princesa Mata a princesa Puta que merda Era só dar mais um hit na princesa, velho Tá, beleza Pelo menos o meu mineiro ali Ficou dando um hit Tá, eu vou deixar o mineiro focar ali Beleza Show de bola Não, princesa Mano Não fode, velho Porra, princesa Não fode a parça Caralho Era só ela mirar naquela desgraça, velho Pô, ia matar a horda e a princesa, velho Meu Deus Se eu matasse a horda e a princesa ali Eu ia ficar Porra GG, mano Tá, beleza Ele gastou alguma Ele não gastou zap nada, né Tá, vamos aqui de novo Tá, beleza Saquei, saquei, saquei Mata a horda de esqueleto ali, filhinha Mata a exército de esqueleto Tá, beleza Vou matar aqui Beleza Vou tomar um hit ali do mago De boas Deixa eu ver o que ele tem pra defender agora Ele tem a princesa ainda Tá, vou jogar aqui, ó Oh, bendito Maria Não era bem isso que eu queria fazer, não Mas ele Porra, foda É fuêla Tá, vou jogar por aqui, ó Tá, vai, vai, vai Tá, beleza Demos ali um dano bom na torre dele Se a gente chegar na torre vai ser bom, hein Se a gente é boa, mano Tá Não chegamos tão bem igual eu queria Mas Ele vai jogar a horda de servo de novo ali Eu não joguei a horda de servo até agora, né Acho que eu vou jogar ela agora, então, mano Deu vontade de jogar Vamos jogar Boa, mano Mata a princesa Mata a princesa O filho de uma abençoada mãe Filho de uma abençoada mãe Eu estou ficando puto Estou ficando puto Agora tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Não sei Tá, eu fiz cagada Não era pra ter jogado a princesa ali, não Tá, vamos jogar aqui Vamos jogar aqui, ó Beleza, vamos jogar aqui Vamos ver o que ele vai fazer Tá, beleza Acho que a gente vai conseguir Vai conseguir derrubar a torre dele, mano Beleza, bom jogo Bom jogo Ai, mano Essa daqui é de boa Mas aqui a gente leva só com o mineirinho ali, ó Vamos jogar um mineirinho aqui atrás Agora a gente vai mudar de posição, logicamente, né Muito obrigado Chora, moleque Tamo junto Tamo junto, moleque Ai, mano Tô nervoso, velho Tô nervoso 30 3.984 Ou seja, nosso recorde, velho Eu vou deixar pra próxima A gente empatou uma A gente perdeu uma E ganhamos outra Não consegui chegar Na Nos 4K Mas eu vou gravar o próximo Episódio em breve Então fica ligado no canal Se você é novo Deixa seu like Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Galera Se você confia Continue comentando aí Hashtag Eu acredito Ou se você acha que eu não vou chegar Hashtag Noob É isso aí, galera Estamos a uma vitória Da Arena Lendária Da Arena Lendária Não, mano Eu cismo de falar Arena Lendária Mas não é 4K, velho Não tem mais Arena depois Mas é isso aí, galera É nós Tamo junto Valeu Fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho